Olha que imagem impressionante. Um homem foi socorrido pelos bombeiros em Campinas, depois de levar um choque e ficar preso em uma placa de publicidade. Ele tá pendurado lá no alto, gente. Bem na bifurcação ali das duas placas, olha lá. Impressionante, ele fazia a manutenção quando levou um choque. Ficou preso no alto da torre. O rapaz foi levado para o Hospital das Clínicas da Unicamp e o estado de saúde dele não foi divulgado. O resgate aconteceu no bairro Nova Aparecida, em Campinas. E você já tem imagens ali dos homens do Corpo de Bombeiros fazendo toda uma operação para naquele momento resgatar esse homem. A sorte é a seguinte, quando ele toma o choque, ele é arremessado contra a estrutura de sustentação. E ele fica preso na grade lá em cima. Você imagina se ele estivesse um pouco mais perto do vão livre, porque ele tava bem na bifurcação e são várias... Olha lá, são várias as estruturas ali, tem toda uma armação. Você imagina se ele estivesse, né, perto ali, mais por meio ali da placa de publicidade, no vão livre. Teria despercado. Sorte que isso não aconteceu. E nós já temos aí imagens dos valorosos homens do Corpo de Bombeiros que mais uma vez foram chamados por populares e fizeram um resgate, um resgate, eu repito, impressionante.